Oi pessoal, estou aqui com a Michelle Alves, que é psicóloga, que atende pacientes da nossa equipe e que está falando sobre intervenções precoces. Nós fizemos um vídeo anterior, se você perdeu, é um vídeo que está super importante, com sinais e sintomas em bebês de 0 a 12 meses de idade. Nós tivemos a ideia de fazer esse vídeo justamente porque muita gente vem falar aqui nos comentários dos nossos vídeos, que vê uma criança na família, uma criança filha de amigos, que acha que tem alguma coisa diferente, mas que não tem coragem de falar. E nisso a pessoa vai perdendo tempo. Vou contar para vocês agora com experiências próprias de gravidez aqui dentro do nosso time, que é uma angústia constante de vários amigos e você disse que várias amigas vêm te perguntar por saber que você trabalha com autismo. Ai, mas quais são os sinais, hein? O que eu preciso observar? É preocupação constante no grupo de mães. Quais são os sintomas? Será que tem autismo? Mexer a mãozinha. Será que isso é do autismo? Está girando coisas. Será que meu filho é autista? Todo mundo se preocupa, porque na gravidez a gente se preocupa com será que os marcadores no ultrassom estão corretos? O médico já embute essa ideia na nossa cabeça de fazer o ultrassom para ver se está tudo bem. Fazer o ultrassom para ver se está tudo bem. E depois, o autismo só se vê depois. Não tem como você observar sinais na barriga ainda. Não é porque mexe mais ou mexe menos. Você só vai conseguir com observação comportamental depois que a criança nasce, né Mi? Sim, essa dúvida geralmente, assim que a mãe descobre que já está grávida, ela já vem me perguntar, qual é a chance de eu ter um filho com autismo? O que causa o autismo? O que eu posso fazer para prevenir o autismo? Essa angústia já é quando a mãe está nos primeiros meses de vida, né? Exatamente. Então, assim, é uma questão que a gente está trabalhando para que todo mundo consiga identificar e saber que isso é após o nascimento. Que esses pontos a gente precisa observar após o nascimento da criança. E que antes disso é importante que a mãe só tente descobrir o que é o autismo, quais são os sintomas que são mais frequentes, como a gente falou no vídeo anterior. Exato, e que tome as vitaminas necessárias que os médicos na gravidez, no pré-natal recomendam, que siga todo o protocolo do que os médicos estão pedindo. Assim é a única forma, não tem mais nada que você possa fazer, que não tem nenhuma dica mágica de que você possa fazer na gravidez para evitar esse tipo de questão. O que nós temos que ficar atentos é depois que a criança nasce, logo nos primeiros meses, assistam o vídeo que nós fizemos dos sinais sutis. E é importante, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, está o link para vocês assistirem. E o mais importante é vocês, familiares, apoiarem as preocupações das mães. As mães, mesmo que em 90% do tempo, elas fiquem tranquilas com o desenvolvimento dos filhos. Se em algum momento elas tiverem alguma pulguinha, e elas têm os relatos com o diagnóstico, depois do diagnóstico de crianças, é sempre que a mãe já tinha uma sensação, um feeling, a mãe já tinha sinais, já tinha ideias de que podia ter um atraso. Só que aí a mãe conversa com os familiares, com o pai, com os avós, com o pai da criança. Até com os próprios profissionais que atendem a criança, que não são especialistas. O que acontece também é que, às vezes, a mãe tem uma pulguinha, até as mães de primeira viagem. Ela tem uma desconfiança, mas ela comenta com a tia, comenta com o pai, e o pai fica, nossa, você está vendo pelo novo, para com isso. A criança nem nasceu, você já está olhando, tentando achar defeitos na criança. Isso. E aí leva no pediatra e comenta ali aquela, ah, eu olhei que ele não está me respondendo muito. E aí o pediatra, por não ser especialista na área, ele acaba falando para a mãe esperar um pouco, esperar a criança se desenvolver, a criança acabou de nascer. E aí é onde a gente não pode esperar. É importante que a mãe, se ela está com qualquer tipo de dúvida, procure um especialista na área. Porque o especialista na área, ele vai dar uma atenção melhor, ele vai poder, né, dar um feedback melhor daqueles sintomas, e pedir que a mãe, né, orientar a mãe para que ela olhe os sintomas, se for necessário, começar uma intervenção. Exato. Então nós temos dois pedidos especiais aqui nesse vídeo. Primeiro que, se você viu, teve alguma preocupação, alguma angústia, levou num pediatra, levou num neuro, e ele disse que está tudo bem, com certeza, fique tranquilo, não se conforme, não espere, leve num profissional especialista em desenvolvimento infantil, traz aqui para a gente avaliar, a gente também faz consultoria online, a gente pode ver vídeos e pode dizer se tem atrasos ou não. Ainda tem pessoas com conhecimento ultrapassado. Nós temos aqui na clínica casos de pessoas que, por exemplo, levaram no neurologista, e o neuro diz para a mãe, imagina, não é autismo, ele está sentado no teu colo. Se fosse autista, não estaria sentado no teu colo, não ia querer contato. E isso não é verdade. E o segundo pedido que a gente tem para fazer, é que, se você é marido, parente, ou esposa, às vezes o marido que vê, e a mãe que nega. A avó, né, também, como já criou os filhos, consegue dar uma comparada naqueles sintomas. Exato. Se você é um familiar, não fica desmerecendo a preocupação da mãe, não fica negando só para dar um conforto num momento imediato ali para a mãe. Se a mãe trouxe alguma angústia, compra a ideia, fala, certo, então vamos ver isso daí, vamos levar nos especialistas, vamos pedir uma avaliação online, vai atrás, trabalhe preventivo. Enquanto o bebê é pequenininho, dá para fazer muito mais intervenções para corrigir e para estimular novas áreas do cérebro dessa criança, né, Mi? Sim, a intervenção precoce é a chave para que esses sintomas não venham a se desenvolver e a criança não venha a ter, né, essas dificuldades, maiores dificuldades. Então, quanto mais cedo ver os sintomas, mais rápido a gente vai estimular e mais ganhos essa criança vai ter. Perfeito, muito obrigada, pessoal. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e dá um joinha para a gente saber se você gostou. Um beijo e até o próximo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.